Já bebeu hoje? Vem com o rei! Meu primeiro desafio foi caminhar sozinho Quando de repente eu perdi você Era noite ardente, cheia de carinho Assim como idas e vindas, só eu e você Como ia imaginar que as suas promessas Fossem versas só pra me machucar Era só dizer não te amo, dizer não aceita Pra que um dia eu fosse me casar Eu era herói, eu nunca fui vilão Te dava o mundo inteiro em suas mãos Eu era o rei, não ordenava não Minha rainha não me amava não Eu era herói, eu nunca fui vilão Te dava o mundo inteiro em suas mãos Eu era o rei, não ordenava não Quem é fiel não perdoa traição Meu primeiro desafio foi caminhar sozinho Quando de repente eu perdi você Era noite ardente, cheia de carinho Assim como idas e vindas, só eu e você Como ia imaginar que as suas promessas Fossem versas só pra me machucar Era só dizer não te amo, dizer que não aceita Pra que um dia eu fosse me casar Eu era herói, eu nunca fui vilão Te dava o mundo inteiro em suas mãos Eu era o rei, não ordenava não Minha rainha não me amava não Eu era herói, eu nunca fui vilão Te dava o mundo inteiro em suas mãos Eu era o rei, não ordenava não Quem é fiel não perdoa traição Caso encerrado